Olá pessoal, bem-vindo ao canal Nossa Conversa Verde. Nesse vídeo vamos falar sobre o poder da equinácea, mas antes de iniciar o assunto preste atenção nessa dica. Se você deseja perder peso com chá emagrecedor, que irá estimular a limpeza, desintoxicar o seu organismo de forma natural e muito mais, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conferir e garantir o seu. A equinácea é uma planta muito antiga, já usada por indígenas como cicatrizantes e neutralizadores de veneno de animal e tem como origem a América do Norte. Esta planta é abundante, arbustiva, chegando a aproximadamente de 60 cm de altura na maioria das vezes. Também pode ser chamada de flor de cone, púrpura ou redbeckia. A equinácea é uma planta medicinal que possui em sua composição os fenóricos, que são os responsáveis por aumentar o número de células imunes no corpo humano. Por essa função, um dos principais benefícios da equinácea é a prevenção e tratamento de gripes e resfriados em qualquer época do ano. Essa erva serve como protetor do nosso corpo humano, pois tem o poder de aumentar a imunidade, protegendo de gripes, resfriados e doenças ficciosas. Os benefícios da equinácea são as seguintes. É anti-inflamatória. A erva possui substâncias consideradas antimicrobianas, o que auxilia no combate a inflamações do corpo humano, protegendo contra a gripe. Um estudo da Universidade de Maryland já comprovou que a erva reduz em 58% os riscos de pegar um resfriado. O mesmo estudo informa que a equinácea também é eficiente no combate dos sintomas da gripe. Reduz a ansiedade. A substância da equinácea ajuda na regulação das sinapses, que é a região dos neurônios que ajudam o corpo e o cérebro a se comunicarem. A erva ajuda as pessoas a se sentirem mais calmas e diminuírem os efeitos das crises de ansiedade. Antioxidante e previne o câncer. A equinácea atua também na reparação das células danificadas e estimula a fabricação de células novas. O seu poder antioxidante ajuda a reduzir os danos que os radicais livres causam no organismo humano. Esse controle de danos é essencial para a prevenção do câncer. Melhora o sistema imunológico humano. O casamento da substância da equinácea com a vitamina C encontrada no corpo faz com que o sistema imune se fortaleça e se torne um forte combatente para lutar contra qualquer tipo de infecção que o seu corpo possa ter contato. A equinácea é vendida em cápsulas e age no sistema imunológico ativando os glóbulos brancos, aumentando a produção de substâncias que combate contra infecções e auxilia no tratamento de gripes e resfriados. Eu vou deixar o link da equinácea natural na descrição do vídeo. Os efeitos colaterais são bem raros, mas quando presentes podem ser a náusea, dores de cabeça, a febre, sonolência e dores no estômago. Consulte o médico para saber a dosagem correta para o seu organismo. Um frasso do conjunto de 500mg, 120 cápsulas. Lembrando que o link do site está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Para quem chegou até o final do vídeo não deixe de se inscrever no canal, clicar no gostei, comentar e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.